A melhor semana da tua vida está a chegar. Prova que estás vivo. 24 de Abril a 1 de Maio, semana do enterro 2014. No estádio Municipal de Aveiro. Dia 24, Patrice. Dia 25, Martin Solve. Dia 26, Chutes e Pontapés. Dia 27, Moon Spell. Dia 28, Blasted Mechanism. Dia 29, Kim Barreiro. Dia 29, Kim Barreiro. Dia 30, Ubi Forti. Dia 29, Kim Barreiro. Dia 30, Ubi Forti. Dia 31, Rosinha. Dia 30, Ubi Forti. Dia 31, Rosinha. Porque ele não é capaz Ai sou eu, sim sou eu Ele é bom na cana mas com a minhoca não satisfaz Ai sou eu, sim sou eu Quem foi a minhoca porque ele não é capaz Ai sou eu, sim sou eu Ele é bom na cana mas com a minhoca não satisfaz Eu sou eu, sim sou eu